Tá rebotada é, então deixa de graça, segue meus conselhos Sai do meu pé mulher, porque amor fiquitício não é verdadeiro Se não meter o pé, eu vou selecionar suas amigas no dedo Sabe como é que é, você é meu gado, eu sou o fazendeiro Vou te explicar de novo, mas não fica na rebota O mundo não gira, quem sabe que ele capota Desculpe falar que amor não é minha praia Mas se for pra amar, eu prefiro a ganda Mas se for pra amar, eu prefiro a ganda E o que? Tá rebotada é, então deixa de graça, segue meus conselhos Sai do meu pé mulher, porque amor fiquitício não é verdadeiro Se não meter o pé, eu vou selecionar suas amigas no dedo Sabe como é que é, você é meu gado, eu sou o fazendeiro Tá rebotada é, então deixa de graça, segue meus conselhos Sai do meu pé mulher, porque amor fiquitício não é verdadeiro Se não meter o pé, eu vou selecionar suas amigas no dedo Sabe como é que é, você é meu gado, eu sou o fazendeiro Sabe como é que é, você é meu gado, eu sou o fazendeiro Tá rebotada é, então deixa de graça, segue meus conselhos Sai do meu pé mulher, porque amor fiquitício não é verdadeiro Se não meter o pé, eu vou selecionar suas amigas no dedo Sabe como é que é, você é meu gado, eu sou o fazendeiro Vou explicar de novo, mas não fica na rebota O mundo não gira, você sabe que ele capota Desculpe falar que amor não é minha praia Mas se for pra amar, eu prefiro agandar Mas se for pra amar, eu prefiro agandar E o que? Tá rebotada é, então deixa de graça, segue meus conselhos Sai do meu pé mulher, porque amor fiquitício não é verdadeiro Se não meter o pé, eu vou selecionar suas amigas no dedo Sabe como é que é, você é meu gado, eu sou o fazendeiro Tá rebotada é, então deixa de graça, segue meus conselhos Sai do meu pé mulher, porque amor fiquitício não é verdadeiro Se não meter o pé, eu vou selecionar suas amigas no dedo Sabe como é que é, você é meu gado, eu sou o fazendeiro Sabe como é que é, você é meu gado, eu sou o fazendeiro Sabe como é que é, você é meu gado, eu sou o fazendeiro Obrigado.